Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Tânia Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Tânia Uma salva de palmas Jornal das Jornal das Jornal das Legenda Adriana Zanotto